Velha igreja, a igreja espiava das suas torres imponentes de ameias indolentes os pecados da gente. Na cidade esparramada de qualquer lugar se ia, dos centros às cercanias, a igreja espiava. Da praça a matriz olhava, com seus olhos de pureza, batina preta e bengala, guardiã e moralista, da algazar da praça às misérias da vida. Infância toda passada com receio de viver, do amor beber da taça, beijar e sorrir de prazer. Com a ostra presa na concha, já velha sem nenhum ser, templos ásperos, frustrantes, de dias que vão distantes, perdidos nos idos meus. Lucino ainda na torre, na clausura encastelado, badalo o som do passado, nestas tardes do presente.